Bom, o seguinte, o pessoal de casa enviou perguntas que sempre quiseram fazer pra mim. Então agora é hora de respondê-las. É, vocês participaram através da hashtag Lugar em Comum no TVZ. Vamos ver o que vem aí. Didi, você arruma sua mala em cima da hora? O que não pode faltar? Não, eu não arrumo minha mala em cima da hora. Na verdade, eu viajo pra caramba e continuo demorando horas pra fazer a mala. Mala é um problema, acho que eu sou muito perfeccionista, obsessiva e indecisa, libereana, né? Então, eu demoro pra fazer a mala. É dramático. O que não pode faltar? Acho que é aquele adaptador que serve em todos os plugs do mundo, que eu sempre carrego comigo. Qual foi agora a próxima pergunta? Qual foi sua viagem preferida? A próxima. Próxima pergunta. Você participa da decisão dos destinos do Lugar em Comum? Já teve medo de algum? Bom, eu participo sim, junto com toda a equipe do programa, pra definir o nosso destino. E a pergunta é se eu tive medo de algum, talvez seja no sentido de receio, né? Eu fiquei um pouco receosa em relação à temporada da Suíça, porque eu achei que era um país um pouco sério demais pra ir gravar oito episódios inéditos. Mas daí eu cheguei lá e me surpreendi com um país que adora esportes radicais, que tem muita coisa diferente e, enfim, com uma paisagem linda, né? Dos Alpes e tudo mais. E acabei me surpreendendo positivamente em relação à Suíça. A gente passou também, nessa temporada do Lugar em Comum, por oito cidades suíças. Então, o programa ficou bem eclético, foi bem bacana. Mais uma pergunta. Tem medo de avião? Vou dizer que eu fico um pouco apreensiva toda vez que decola e pousa. E aí, aliviada depois que eu tô em terra firme. Última pergunta, é isso? Tem alguma superstição ou mania durante a viagem? Tem alguma superstição ou mania durante a viagem? Várias. Várias. Dá tempo de listar aqui agora? Ah, eu... Enfim... Posso guardar pra mim? Aquelas assim, né? Fazer segredinho. Não, deixa eu pensar. Eu tenho várias superstições. Uma delas é... Vocês vão falar, isso não é superstição. Bom, é mania, bem ou mal. Eu sempre compro um guia de viagem do país que eu vou visitar. E gosto de carregar ele comigo na mala. Acho que me dá uma sensação de que, assim, se eu me perder, eu tenho ao que recorrer. Mesmo que o celular não esteja funcionando. Deixa eu ver o que mais. Parece bobo, mas te juro, me dá uma, assim, tranquilidade. É... Outra mania ou superstição? Ah, eu carrego uma reza comigo, assim, na minha mala de mão. Eu sou bastante, assim, obsessiva com detalhes. Então, tem que estar tudo dentro de necessaire, de saquinho. É uma outra mania que eu tenho. E por aí vai. Mas se você quiser saber mais curiosidades sobre mim, apesar de eu ser uma pessoa, assim, um pouco básica, eu diria, mas, enfim, mande a sua questão através da hashtag Lugar em Comum no TVZ.